Olá, pincolhos! Bom dia, tudo bem? Hoje, a nossa folhinha vai ser folhinha de número 11. Vamos lá? Vamos colocar, lembrando sempre do movimento dos números. Vamos colocar o nosso nome, lembrando do movimento das letras. Não esqueça de pedir ajuda do papai para a mamãe que coloca a data. Hoje, nós vamos ajudar nossos coleguinhas a reciclar. Vamos lá? Eu tenho aqui um coleguinha segurando papel, outro segurando garrafas de vidro e outro latinhas de metal. Eu tenho três lixeiras, uma de vidro, uma de plástico e uma de papel. Vamos ligar cada criança sua lixeira? Escolhi aqui, canetinha de cor azul. Primeiro, está segurando o papel. Vamos lá? Vamos procurar. Está aqui, ó, na última lixeira. O segundo está segurando o vi. Vamos lá? Achei que a lixeira do vi é a primeira. E a última menina está segurando o metal. Mas nós temos a lixeira do metal? Não. Então, a nossa atividade vai ficar assim, olha. Um grande beijo e até a nossa próxima atividade. E aí É oCDE